A morte, sem dúvida nenhuma, a morte, o momento que morremos, é um dos maiores enigmas da nossa sociedade, do ser humano. E é por isso que a BBC foi atrás desse assunto, conquistando os espaços vazios que são da nossa existência, as descobertas de neurocientista sobre o que se passa no cérebro quando, enquanto, morremos. Vocês têm noção da quantidade de informações curiosas que eles conseguiram? É um texto simplesmente sensacional com a nossa leitura interpretativa também. Margarita Rodrigues, da BBC Nos Mundo, 18 de junho de 2024. É uma reportagem nova e é por isso que vamos começar a ler sem delongas, pedindo já o like, o compartilhamento para continuarmos a nossa viagem sobre as ciências, sobre as curiosidades do mundo com leitura. Para a neurocientista Jimbo Burgin, foi uma surpresa. Ela não podia acreditar que, embora morrer seja uma parte essencial da vida, não sabíamos quase nada sobre o cérebro em processo de morte. Ela percebeu isso há pouco mais de 10 anos por puro acidente. Estávamos fazendo experimentos com ratos no laboratório, examinando suas secreções neuroquímicas após uma cirurgia. Contou ela a BBC News Mundo, o serviço espanhol da BBC. De repente, dois ratos morreram, o que permitiu observar o processo de morte em seus cérebros. Um dos ratos mostrou uma massiva secreção de serotonina. Ela se perguntou se aquele rato teria tido alucinações, já que a serotonina está ligada a elas, explicou. Ver aquela explosão de neurotransmissor despertou o seu interesse. Naquele fim de semana, comecei a pesquisar a literatura especializada, acreditando que haveria uma explicação. Procurei repetidamente e acabei percebendo que sabemos muito pouco sobre o processo de morrer. Desde então, a professora associada da Neurologia e Visiologia Molecular Integrativa da Universidade de Michigan tem se dedicado a estudar o que acontece no cérebro humano quando estamos morrendo. E o que ela descobriu é surpreendente. Asegura, vai contra o que se imagina. A definição de morte. Não sei se você já viu uma pessoa sofrendo uma parada recardíaca. Me diz, o comportamento mais óbvio é que ela cai, desmaia. Você chama pelo nome e ela não responde. Toca nela e ela não tem reação. Não se move. E como se estivesse morta já. Precisamos de profissionais que nos digam se o paciente está vivo. Muitas vezes usam máquinas de eletrocardiograma para determinar isso. Mas, há muito tempo, se alguém sofre uma parada cardíaca, o médico verifica os braços e o pescoço. E se não encontra pulso, significa que o coração não está bombeando o sangue. Isso é definido como uma morte clínica. Nesse processo, a maior atenção tem sido dada ao coração. Chama-se parada cardíaca, não parada cerebral. Para toda medicina, inclusive para a compreensão científica, parece que o cérebro não está funcionando porque não há resposta. A pessoa não consegue falar ou se sentar, por exemplo. O cérebro precisa de muito oxigênio para funcionar. Se o coração não bombeia sangue, o oxigênio não chega no cérebro. Todos os sinais superficiais indicam que o cérebro se torna hipoativo. E explica a Borgini. No entanto, as pesquisas dela e de sua equipe mostram algo diferente. Neurotransmissores. Em um estudo de 2013 com ratos, observaram uma intensa atividade de vários neurotransmissores após o coração dos animais pararem e seus cérebros deixarem de receber oxigênio. A serotonina aumentou 60 vezes. A dopamina, que é uma das substâncias químicas que faz se sentir bem, aumentou de 40 a 60 vezes. A noradrenalina, que te deixa muito alerta, também subiu. Esses níveis tão altos, afirma, nunca vistos quando o animal está vivo. Por exemplo, em 2015, publicaram outro estudo sobre o cérebro morrindo em ratos. Em ambos os estudos, 100% dos animais mostraram uma intensa ativação da função cerebral, aponta a especialista. O cérebro estava em um estado hiperativo. Ondas Gamma. Em 2023, foi publicada uma pesquisa que se concentrou em quatro pacientes que estavam em coma e recebiam suporte vital com eletrodos de eletrofalocelografia. Eles estavam morrendo de diferentes doenças, explica a cientista. Quando os médicos e as famílias concluíram que estavam além de qualquer procedimento médico que pudesse ajudá-los, decidiram deixar o rir. Com a permissão dos parentes, os ventiladores mecânicos foram desligados. Ao fazer isso, os pesquisadores encontraram que, em dois pacientes, houve alta atividade cerebral vinculada às funções cognitivas. Quando se desconecta o respirador de um paciente, explica a especialista em neurologia, ocorre uma hipoxia generalizada, que é como se denomina a falta de oxigênio no sangue. A hipoxia generalizada está sempre associada a uma parada cardíaca quando o coração não bombeia sangue. A hipoxia parece ser o tema unificador para ativar o cérebro. Assim que os ventiladores foram retirados, os cérebros de dois dos quatro pacientes se ativaram em segundos. Partes específicas. Em contraste com ratos, ou onde os cientistas observaram uma ativação global e todo o cérebro estava ativo, nós humanos, apenas algumas partes foram ativadas. Essas áreas estão associadas às funções conscientes do cérebro. Uma delas é conhecida como zona quente cortical posterior, que é a junção de temporoparieteto-ocidental, TPO, onde os lóbulos temporal, parental e ocidental se interconectam. É a parte de trás do cérebro responsável pela percepção sensorial, explica. Esta área está associada à consciência, bem como aos sonhos e às alucinações visuais. Outra zona observada foi a parte de Wernicke, relacionada à linguagem, fala e audição. Demonstramos que o lobo temporal em ambos os lados é a parte mais ativada. Localizada próxima aos nossos ouvidos, essa sessão é muito importante não apenas para o armazenamento da memória, mas também para outras funções cognitivas. A professora destaca que a junção temporopariental, TPJ, inglês, do lado direito do cérebro, tem sido associada ao desenvolvimento da empatia. De fato, muitos pacientes que sobreviveram a paradas cardíacas e tiveram experiências próximas à morte, a ECM, relatam que essas experiências os mudaram para melhor, que se sentem com mais empatia, com mais vontade de viver. Ao falar sobre um dos pacientes do estudo, Borgingin, acredita que se tivesse sobrevivido, provavelmente teria relatado mesmo. Mas, é claro, nunca saberemos. Experiências próximas da morte Ao longo da história, muitas pessoas que estiveram à beira da morte, ou até mesmo que registraram uma morte clínica e sobreviveram graças às técnicas de reanimação, relataram ter sido experiências de quase-morte, a ECM. Algumas falaram sobre ter revivido suas vidas em flash ou lembrado de momentos cruciais. Muitas viram uma luz intensa, outras escreveram sair de seus corpos, flutuar e observar o que acontecia ao seu redor. Será que esse cérebro hiperativo, observado por Borgingin, em alguns estudos, pode explicar por que algumas pessoas tiveram experiências tão intensas no limiar da morte? Eu acredito que sim, responde. Seu estudo de 2023 aponta que um grupo de pessoas que sobreviveram a uma parada cardíaca, pelo menos 20% a 25% relataram ter visto uma luz, o que sugere que suas cortes visuais estavam ativadas. Ao mencionar os dois pacientes nos quais foi observada a alta atividade cerebral após a retirada dos respiradores, a pesquisadora explica que suas cortesas visuais mostraram uma intensa ativação, o que possivelmente está correlacionado com a experiência visual. Alguns pacientes sobreviventes até relataram ter ouvido o que estava acontecendo durante sua cirurgia ou o que os paramédicos disseram ao socorrê-lo após o acidente de carro. Referindo-se aos dois pacientes que faleceram, a professora indica que a parte do cérebro responsável pela percepção da fala, da linguagem, a zona quente posterior, estava muito ativa em ambos. Paradigmático O foco histórico da morte está centrado no coração levou à ideia de que o cérebro cessa de funcionar quando alguém sofre uma parada cardíaca. Explica Borgingin, Mas esse fenômeno não é consistente com observações de pessoas que tiveram experiências próximas da morte. Embora não sejam comportamentos que indiquem que o cérebro esteja funcionando durante uma parada cardíaca, não se pode presumir que ele não esteja, afirma a professora. Como é possível uma pessoa possa ter experiências mentais extremamente emocionais, impressionantes como ver uma luz, ouvir vozes, sentir-se fora do corpo flutuando no ar? Tudo isso faz parte da função cerebral. Dado que os profissionais médicos consideram o cérebro hipoativo, há aqueles que acreditam que toda essa atividade deva vir de fora do corpo, como algo extracorpóreo. No entanto, nós não acreditamos nisso e em 2013, quando publicamos a primeira pesquisa com animais, afirmamos que a ideia de que essas experiências subjetivas vêm de fora do corpo não pode ser comprovada e é impossível. Por isso, desde o início, tenho firmemente acreditado que essas experiências vêm do cérebro, mesmo que isso seja paradoxal, porque se pensa que o cérebro não funciona durante uma parada cardíaca. Estou convencida de que as experiências próximas à morte vêm da atividade cerebral que ocorre antes dos sinais vitais do coração e do cérebro cessem. Não há atividade posterior. Uma nova compreensão. Borjijin reconhece que seu estudo em humanos é muito limitado e que são necessárias muitas mais pesquisas sobre o que ocorre no cérebro quando estamos morrendo. No entanto, após mais de 10 anos focada nesta área, uma coisa está clara para ela. Em vez de estar hipoativo, o cérebro se torna hiperativo durante uma parada cardíaca. É crucial. Melhoramos nossa compreensão da função cerebral durante uma crise como essa. De fato, ela acredita que esse aumento de atividade cerebral observado em seus estudos faz parte de um mecanismo de sobrevivência do cérebro quando privado de oxigênio. Mas, o que acontece com o cérebro quando ele percebe que não está recebendo oxigênio? Estamos tentando entender isso. A pouca literatura não se sabe ao certo. Responde ela, ela menciona a hipernação e compartilha uma hipótese que os animais, incluindo pelo menos ratos e humanos, têm um mecanismo endogeno para lidar com a falta de oxigênio. Até agora, acredita-se que o cérebro é apenas um espectador inocente de uma parada cardíaca. Quando o coração para, o cérebro simplesmente morre. A ideia atual é de que o cérebro não consegue lidar com isso e morre. No entanto, ela insiste. Não sabemos. Borgijin acredita que o cérebro não desiste facilmente. Em outras crises, ele luta. A hipernação é, de fato, um dos melhores exemplos pelos quais eu acredito que o cérebro está equipado com mecanismos para sobreviver a essa terrível experiência, a falta de oxigênio. Mas isso precisa ser investigado melhor. Ela pede para imaginar uma família que, de repente, é atingida por uma crise econômica. Os pais perdem seus empregos e não há mais nenhuma fonte de renda. O que eles fazem? Reduzem seus gatos, cortam o que não é essencial. Eles usam dinheiro restante apenas para sobreviver e que permite sobreviver. Agora ela compara o dinheiro ao oxigênio para o cérebro. Eu acredito que o cérebro faz o mesmo. Qual é a função mais essencial dele? Não é aquela que permite dançar, falar e se mover? Essas funções não são essenciais. O que é essencial é respirar, fazer o coração bater. Por isso, eu acredito que o cérebro, melhor eu fazer algo diante dessa crise que está chegando, ele precisa conservar a sua quantidade decrescente de oxigênio que está entrando no sistema. Olha que inteligente ela é. Muito bem. Sobre um iceberg. É o último tópico. Borgigin considera que foi descoberta em uns estudos é apenas a ponto do iceberg gigante, debaixo do qual há muito a ser descoberto. Quando eu estava explicando minha teoria com o exemplo de uma família que precisava redefinir suas prioridades financeiras e porque acredito que o cérebro faz o mesmo, eu acredito que ele tem mecanismos endogênios para lidar com a hipoxia que ainda não compreendemos. É isso que quero dizer com algo abaixo de um iceberg imenso que vemos na superfície. Superficialmente, sabemos que as pessoas que sofrem parada cardíaca têm essa experiência subjetiva incrível e nossos dados mostram que essa experiência é devido ao aumento de atividade cerebral. Mas a pergunta é por que o cérebro moribundo tem uma atividade tão intensa? Precisamos investigar, descobrir e entender por que isso acontece, por que poderíamos estar fazendo diagnósticos prematuros de morte em milhões de pessoas, já que não compreendemos o mecanismo da morte.